Então, alunos, o que vocês estão pretendendo fazer nessas férias de verão que vão entrar agora? Ah, eu sei, professor, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Certeza que ele vai ficar estudando, porque ninguém chama ele pras festas e nada disso. Certeza, né, amiga? É, amiga, é isso mesmo, ele vai ficar estudando, né? Já que ninguém chama ele pra festa pra fazer nada, esse nerd. Ah, eu, 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 eu ia dizer que eu vou, eu vou ficar estudando, professor. Ah, entendi. Bom, garotas aí do fundo, não zoem ele porque ele, diferente de vocês duas, que foram as únicas que ficaram de recuperação, ele está vindo pra escola mesmo sem que ele não precisa fazer recuperação, tá entendendo? Vocês deveriam aprender com ele, tá entendendo? Deveriam realmente estudar essas férias de verão junto com ele, pra ver se na próxima aula vocês não vão ficar mais burras. Essa foi engraçada, professor. Que? Tá falando de mim, professor? Ai, não, eu só fiquei de recuperação porque, porque minha vida, minha vida é muito ocupada, entendeu? E foi por isso que eu fiquei de recuperação. Minha vida é muito ocupada, muito, viu? Não é igual a sua, seu nerd, que só fica aqui no, na sala de aula. Ô, você tá falando de mim? Tá falando de mim, seu professor? Hein? Não, 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 claro que eu tô falando desse nerd aqui, professor. É de mim, professor, é de mim. Tá tudo bem, professor, tá tudo bem. Eu já tô acostumado com isso, sabe? É complicado. Mas é isso, professor. Eu vou passar essas férias aqui todas estudando, eu acho. É, estudando. Ai, ai, você devia malhar, sabe? Pra poder ver se não crescesse esses braços fracos seus. Esses bracinhos feios seus. Ai, vou até tirar uma foto aqui, ó, pra mandar no grupo da sala. Gente, sabe o que ele vai fazer nas férias? Estudar. E não vai malhar esses bracinhos fracos dele. Pra continuar sendo o mais feio da sala. Não fala assim. Não, para de me filmar. Para, para, para. Eu vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. Eu vou ficar aqui. Por que que todo mundo só me trata assim? Por quê? Porque o que eu fiz de mal? Eu, eu, eu sempre tento ser um cara legal. E por que que elas me tratam assim? Só porque eu sou nerd e gosto de estudar. Eu vou tirar esses óculos só porque eu gosto de estudar. Eu não tenho tempo pra ficar treinando igual elas. Eu prefiro ficar sempre estudando, sempre estudando, sempre estudando. E é isso que eu gosto de fazer. E elas, elas vão me, ficar me tratando assim. Isso é muito errado. Eu tinha que chamar o professor. Eu queria falar com o professor. Por que que elas me tratam assim? Todo mundo dessa escola sempre me humilha. Sempre, sempre me humilha. Só porque eu gosto de estudar. Isso não deveria ser algo ruim. Não deveria ser algo ruim. Por que que eles sempre me tratam assim? Por que, por que, por que, por que? Espero que ninguém... Quem é você? Quem é você que tá aqui agora? Oi, e aí, tudo bem? O que que você tá fazendo aqui? Garoto, o que que você tá fazendo aqui? Hein? Eu, eu tô tomando um ar. É que caiu um cisco no meu olho. Eu não quero que ninguém me veja assim, sabe? É que caiu um cisco. Ah, caiu um cisco. Você tá chorando? Você vem aqui pra essa sala pra chorar? Talvez. Talvez sim. Talvez sim. Ah, não chora não. Ah, vem cá. Olha pra cá, olha pra mim. Por favor, olha pra mim. Olha aqui. Não, não. Não. Ela nunca me zoou com essa menina. Ela nem tava na minha sala. Era de outra sala. Tá. Tá, tá bom. Eu tô aqui. Tô chorando. Tô triste. Calma, não precisa. Olha só. Eu vou te ajudar, sabe como? Sabe como eu vou te ajudar? Como? Simplesmente. Ah, gravando vídeo do seu chorando pra escola. Garotas, olha só. Esse garoto aqui, ó. Chora vingando aqui na escola. Não, 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 não. Por que você fez isso comigo? Olha, garotas, que fracote. Ele é muito fraco. Olha os bracinhos dele. Não, 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 não. Corre. Corre, 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 corre. Eu vou embora dessa escola. Eu vou sair dessa escola, eu vou sair dessa escola, eu vou sair dessa escola. Eu vou sair agora, eu vou sair agora, eu vou sair agora. Por que que me tratam assim? Por que que me tratam assim? Sai, 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 sai. Tá, tá, calma, calma, calma As coisas vão As coisas vão melhorar, é, as coisas vão melhorar As coisas vão melhorar, vão melhorar Eu vou, eu vou, eu vou Nessas férias, eu vou Eu vou Eu vou treinar muito Eu vou treinar muito nessas férias de verão Sabe, eu não vou ficar estudando não Eu vou treinar muito e eu vou fazer academia E eu vou ficar muito forte É, eu vou ficar muito forte Eu vou aproveitar que meus pais, eles são ricos Antes de me dizer, né Eu vou colocar minha casa aqui de praia E eu vou ficar muito forte, sabe Eu vou ficar muito forte depois, quando eu voltar às aulas E eu quero ver se elas vão me tratar assim De novo, né, essas garotas Que me humilham, só porque eu sou Me chamam de nerd feio, né Me chamam de nerd fraco, nerd feio Quero ver se elas vão me tratar assim depois Eu vou colocar minha mansão aqui Porque meus pais, eles, eles têm, né Eles têm bastante dinheiro, tá E isso é uma coisa que ninguém na escola sabe também, né Eu sei que eu vou treinar Todas vão gostar de mim E um dia eu vou dar uma bela de uma festa aqui nessa minha casa E eu vou dar um troco em todas É, é isso aí O jogo vai virar O jogo vai virar, o jogo vai virar, o jogo vai virar Eu, eu creio nisso Eu vou treinar Eu vou treinar muito Eu vou, eu vou, eu já vou me trocar Eu vou pra academia agora Tá, tô chegando E eu vou treinar Esses meus braços deles vão crescer Eu nunca mais vou ser esse nerd feio que elas tanto falam Eu vou ligar isso aqui Eu não quero nem saber Eu vou dar o meu máximo aqui Eu vou dar o meu máximo aqui Enquanto eu, enquanto eu, enquanto eu faço essa barra de peso Eu acho que é assim, né Eu vou ficar fazendo esteira enquanto eu faço isso Eu vou ser diferente de todo mundo Eu sei, pera Isso dói, isso dói, isso dói Tá, tem que ir devagar Tem que ir devagar Eu vou me, eu vou focar muito aqui Eu vou, eu sei que eu vou ficar muito forte Eu vou sentar aqui Ah, um E dois Aí Três Aí dói Tá bom já, pera Eu vou vir pra cá Isso, isso Eu vou ficar aqui, ó Ó, 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 ó Isso, eu vou ficar aqui, só aqui, ó Ó, 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 ó Só aqui Aí daqui eu vou pulando pra essa, pera Daqui eu pulo pra essa aqui, ó Beleza, liga Aí daqui eu pulo pra essa E continuo Vou indo assim Eu vou fazer o melhor treino do mundo Daqui eu pulo pra cá E já vou, ó Dois Pulo pra cá Isso eu vou fazer um treino muito diferenciado Que eu vou ser o melhor de todos Ah Pula pra cá já Vai Pronto Esse aqui eu consigo Não Mas eu consigo ficar assim Esse aqui Ai Ah, esse aqui tá pesado Pera Esse aqui é muito pesado ainda pra mim Mas esse aqui eu consigo, eu acho Ah, não consigo não Sai Eu vou ficar com esses pezinhos aqui por enquanto Mas um dia isso vai mudar Mais uma Mais uma E Mais uma Ah Boa Tá É As férias de verões A férias de verão termina hoje E eu acho que Pra falar a verdade Eu tô bem pronto Pra poder voltar pra escola Ah Vou sair daqui Pera Ah Pronto Uh Será que meu corpo mudou um pouco? Né Parece que mudou Né Olha só isso Meu amigo Que diferente Deixa eu pegar esses aqui Ó Ó Ó Saber que antigamente eu não conseguia levantar dois Esse aqui Ó Toma E Toma E Toma É É Toma E parece Que eu já tô pronto Pra poder voltar pra escola Quero só ver como vai ser essa volta às aulas Quem que vai estar lá na escola? É É isso que eu queria mais ver Quem que vai estar lá na escola? Será que Vai ter bastante gente nessas voltas às aulas? Ou será que não? Eu não sei Isso eu quero ver Eu sei que eu mudei muito Ah Desde então Deixa eu chegar em casa logo Que eu tenho que me trocar pra poder voltar pra escola Vou correndo Vou correndo Mentira Vou não Vou teletransportar Claro que eu também não sou bobo, né? É claro que eu também não sou bobo Pronto Cheguei aqui na minha casa Só que eu vou ficar com esses pesos na mão Pronto, beleza Agora só vim aqui, ó Só vim aqui, ó Aqui no meu quarto Cadê meu quarto? Aqui, ó Meu quarto é esse daqui Não É esse daqui Perfeito Tá aqui no meu closet Perfeito Só escolhi minha roupa agora pra poder voltar pra escola Bora ver qual que vai ser minha roupa agora Ah Eu vou voltar com esse peso? Eu vou Só que eu tenho que ser uma roupa bem descolada, né? Tem que ser uma roupa diferente Essa daqui Com tatuagens falsas Ah, é bem legal, né? Eu achei legal Mas as tatuagens não são verdadeiras Então, não, né? E tatuagem eu também não gosto Também não gosto Tá, mas assim? Ou assim? Ah, assim tá legal até Mas não, também não Assim? Não Tá muito garoto recém-chegado na escola Eu tenho que chegar descolado De uma forma diferente, sabe? De uma forma bem diferente Tipo assim Ó, é legal É legal Mas assim acho que vai ser melhor, hein? Não Pior Deixa eu ver uma que seja legal Não Aqui vermelha Ó, essa aqui tá legal Essa aqui tá legal Podia ter alguma do colégio, né? Eu colocaria alguma do colégio Se tivesse por aqui É que eu não tô em... Aqui Aqui é do colégio, não é? Ah, se não for também E aqui deve ter do colégio Cadê? Ah, aqui Ah, mas a do colégio aqui é muito feia Não gosto não Essa daqui eu gostei até Na verdade eu gostei dessa Pronto, eu vou assim Eu vou assim não Mentira Eu vou com uma regata Eu vou assim, ó Pronto Eu vou exatamente assim, meu amigo Vou exatamente assim Quem achou ruim, meu amigo Me processe Porque eu vou assim mesmo Não tô nem aí Assim, ó Pronto Só no estilo Agora minha mochila Deixa eu ver minha mochila Que eu já tenho que voltar logo pra escola Isso aqui Combina com a roupa, não é? Combina com a roupa Esse... Essa mochila aqui, ó Ó Toma É, meu amigo Eu vou assim mesmo Quero ver como é que vai ser Essa volta às aulas, né? Daquela galera que me humilhava E tudo mais Agora que meu pai e minha mãe também Me ajudaram a comprar Esse carro novo aqui Cadê? Deixa eu pegar meu carro Eu acho que vai ser Vai ser bem diferente Esse ensino médio Eu acho que vai ser diferente Essa volta às aulas, né? Porque Eu era tão nerd Eu ainda sou Né? Eu ainda sou estudioso Isso não mudou nada Mas muda que agora Eu tô diferente de aparência, né? Quero ver como é que essa galera Vai lidar com isso Quero só ver Deixa eu ir pra escola É Só bora Não, vou colocar escapamento de fogo, né? Meu amigo Tem que colocar escapamento de fogo Como é que eu vou pra escola sem isso? Ó Toma Ihuuu Tá, tô me chegando na escola Tô chegando na escola Tô chegando na escola Boa, 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 boa Tá, vou parar bem aqui na frente da escola Tô nem aí Parar aqui Vamos ver que outras pessoas Vai estar aqui na escola hoje, ó Parei bem aqui Parei bem aqui Olha Tem gente ali dentro Pera Aquela garota Que fingiu que ia me ajudar Mas tinha me humilhado Ela tá ali com a amiga dela Vou descer, vou descer, vou descer, vou descer Pera Vou descer, vou descer, vou descer Aham Ah, com licença Boa tarde, garotas Como é que vocês estão? Tão bem? E aí? Como é que vocês estão? Boa tarde Nossa E você é novo na escola, gatão? Você é novo? Aqui na escola? Quer que eu te apresento à escola? Não Não, não sou novo, tá bom? Licença Eu sou bem velho aqui nessa escola Tchau Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei Entendeu? Bom, isso é verdade, né? Não tem como a gente saber Só a gente chamando ele de cantinho Ai, amiga Eu quero muito ficar com ele Será que ele vai se interessar por uma menina como eu? Assim, bem linda? Eu não Eu não sei Será que eu faço tipo dele? Ai, amiga Eu não sei Mas acho que eu faço um tipo dele Entendeu? Se não você Eu vou lá falar com ele, tá bom? Tchau Fica aqui Fica aqui Ela falou que ia vir falar comigo Deixa eu fingir que eu tô aqui Pera Ah Turup, turup, turup Fingir que eu tô aqui Quem será que vai vir? Que não dá pra... Eu confundo as vozes Ah, mas deixa eu ficar aqui Quem será que vem falar comigo, hein? Ah Aquela que tinha me humilhado, não é? Quando eu era nerd É... As duas me humilhavam Licença Oi, tudo bem? E aí, moça, tudo bem? Como é que você tá? Ah, tô bem Obrigado por perguntar Ah, entendi Assim É... Você é solteiro? Ah... Sou Por quê? Então Você não gostaria de sair comigo Qualquer dia desses, hein? O que você acha? Não Na verdade eu não gostaria não, sabe? Você não faz o meu tipo Você é... É bem... Hum... Sei lá Feia, talvez Obrigado Mas obrigado pelo convite Ah Ah Que? 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 Você... Você falou de... Você tá falando de mim? Você me acha feia? É isso? Você me acha feia? Você tá falando sério? Ah Acho Acho sim Acho sim Acho sim Ah Você... Você me acha feia Eu... Eu sinto que te conheço De algum lugar Mas Eu queria sair com você Bom Sim, você me conhece Eu sou aquele nerd Que você humilhava, lembra? Você lembra dele? De blusinha azul E tudo mais Que um dia você pegou chorando aqui, ó Só era eu Entendeu? Era eu aquele cara E você me humilhava E agora Parece que o mundo deu voltas E eu tô musculoso Diferente E agora você quer sair comigo Então, mas ó Eu não quero Tá bom? Obrigado pelo convite Não, não, não Eu tava brincando com você Naquela época Eu não sabia que era você Eu tava brincando Tava brincando Me desculpa, tá bom? Me desculpa Tava brincando Vamos sair sim Vamos sair comigo, por favor Não Pronto, 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 pronto Não acredito Não acredito Que tá dando certo Essa minha estratégia Ela... Ela tá... Ela saiu chorando Ela saiu chorando Tá, não era a minha intenção Fazer ela chorar também Mas Ela teve o troco dela Ela teve o troco dela Meu amigo Que troco foi esse Que eu dei nela, hein? Nossa Nunca mais Ela vai me humilhar Na vida dela Todas as garotas Nessa escola Me humilhavam antigamente Mas agora parece que O jogo virou O jogo virou O jogo virou É, tem muita gente nova Na escola Ó, peraí Que pacote passar aqui Tem uma garota ali, né? Tem uma garota ali Nossa, que gatão Gatão, gatão, gatão Não é Ela de novo Ela de novo Lá vai ela Lá vai ela Foi embora Tá Tá, beleza Aquela já deu o troco Mas naquela da minha sala Ainda não deu o troco Será que ela vai estar por aqui? Eu não sei se ela vai estar por... Ela tá por aqui Deixa eu prestar atenção aqui agora Vai me chamar, certeza Eu tava te procurando E aí, gatão É, então Você não quis sair com a minha amiga Mas se quiser sair comigo Tô disposta, tá bom? E tô disponível pra você Também não quero Obrigado Pode ir pra lá Ah Quê? Você tá achando que eu sou quem? Eu sou a garota mais popular Nessa escola Como que você não quer sair comigo? Hein? Como que você não quer? Ah, sabe Você é um pouco feia Entendeu? Por isso eu não quero É, você é um pouquinho feia Tá? Mas eu não quero não Obrigado Quê? Ah, eu tô muito brava Eu tô muito brava Mas por que você tá achando isso? Por que você acha que eu sou feia? Ah, não Pera, pera, pera Mas, pera Você não me é estranho Pois é, né? Você lembrou de mim, parece? Parece que eu Era aquele garoto nerd Que você humilhava Lembra? Lembra? E eu? Nunca, nunca Você acha que eu te humilharia? Não, eu nunca te humilharia na minha vida Sabe? Nunca, 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 nunca É verdade, é verdade É verdade Tá bom? Se você quiser sair, sabe Eu já falei que não Muito obrigado Parece que realmente O mundo deu volta, né? Ah, o jogo virou O jogo virou Deixa eu ir pra cá Pronto, aqui eu tenho privacidade Tá, o jogo virou Parece agora que nunca sou eu Tá, elas me humilhavam Quando eu era um nerd feio E agora eu sou um garoto musculoso E todas elas Todas as garotas Se apaixonaram por mim Né? Agora ficou diferente Fazer o quê?